Os participantes que se encontram fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio nesse momento farão redação sobre o tema Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil. Nós estamos aqui com a professora de redação Priscila Lima. Você já esperava por esse tema, professora? Eu esperava, era uma das minhas quatro apostas. E é um tema bem a cara do Enem, porque é um tema social, é um tema que trabalha com combate, é um tema que trabalha com propostas de intervenção bastante forte. Então os candidatos vão ter um compêndio de ideias muito interessantes para trabalhar e principalmente estando dentro da ideia do combate, da ideia da problemática, da ideia da solução e como é que a gente pode solucionar esse problema dentro do Brasil. O MEC deu algumas dicas de redação, um texto dissertativo argumentativo, 30 linhas, texto motivacional. É uma questão muito de estrutura, então as dicas que o MEC deu foram pertinentes, porque são dicas no que tange a ideia de estrutura, do texto argumentativo, de como se fazer esse texto argumentativo, de que não é só expor o problema, é problematizar, é trazer solução, é trazer origem, é trazer causa. Então, dentro com os meus alunos, eu trabalho isso insistentemente, porque é preciso ter uma avaliação crítica sobre as coisas que estão ao redor da gente, nós não podemos somente passar por elas. E não se esqueça, hoje às 7h30 da noite, o programa Hora do Enem comenta ao vivo tudo sobre a redação do Enem 2016 e sobre as questões também desse segundo dia de provas. Até lá!